DJ Menor NPC As mais doidas do mundo, hein, mano Eventozinho clandestino, risenha privada Organizando a tropa trans a chamar pro Chani de raça Tá louca de uísque, quer se envolver com os fãs Que se foda a quarentena, ela só quer foda e pelada Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz O que é proibido é no sigilo, assim ninguém atrapalha O que é proibido é no sigilo, assim ninguém atrapalha Então arrasta, a xereca nos faz 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 Porque hoje tem party, sabe que é se sabe Até me manda mensagem Ela brotou no pé do burro e subiu no motor táxi Valeu a pena a viagem, só deixa ela à vontade Geralta Max sem estresse A cana nem passou da principal Boilinho de favela Hoje tá fluindo normal Para, 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 para É a união dos amigos Elas brisa dos moleque louco Os caras mais capacitados da city, porra Quando assusta a putaria Eu convoco esses caras aí, ó Trapa do canalhão De concorrência De quem? Menor, NPC Esse é meu mano DJ P4 Recuso imitações youtube.com Barra Bailão que fala As melhores músicas É só aqui Hum, 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 hum Ha, ha, ha Não, 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 não. Obrigado.